Salve galera, beleza? Aqui é o Rasaquim com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pela primeira vez no canal um clássico que eu curto demais mesmo, velho. Eu trago pra vocês hoje Bomberman 5, mano. Bomberman 5 é uma coisa que participou demais da minha infância, entendeu? Eu joguei bastante no Playstation 2 e no Nintendo também, né? Que no Playstation 2 tinha um emulador de Super Nintendo que dava pra jogar o jogo novamente. Gente, a gente tirava várias batalhas em locadoras, às vezes em lan house que tinha videogames também, né? Mas vamos lá então. Eu não vou jogar o normal aqui, eu vou jogar a batalha porque a batalha é bastante divertida, velho. Apesar de eu perder direto pra esses personagens. Mas tranquilo, né? Fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito de ganhar nesse aqui, né? Eu vou perdendo ou ganhando, eu vou postar isso aqui. Eu não quero ali saber, eu só quero saber da diversão mesmo. Porque esse jogo é muito divertido, velho. Divertido demais mesmo. Certo, de single match. Vamos lá então. Bom, deixa eu deixar o... Com o PC, né? Senão vai ficar com duplo player aqui e não tem outro pessoal pra jogar. Certo, eu vou pegar aqui. Eu não gosto de usar o Bomberman aqui, eu gosto de usar esse bichinho aqui, ó. O Ninja. Vou pegar o 2. Eu vou colocar esse piratinho aqui e colocar o que não é muito papelão. Vamos colocar o Bomberman aí contra ele porque... Peraí, tem um bichinho que é muito papelão. Esse aqui é apelão pra perla, velho. Eu não gosto nem de jogar contra ele, mas eu vou colocar ele porque eu quero dar uma surra nele. Entendeu? Certo. Vamos colocar 4. Pode ser 4, 5... Não, vou colocar 4. Melhor. Com o level, vou deixar no que tá mesmo. Senão ele vai ficar muito difícil de jogar. Vamos jogar nesse cenário aqui padrão porque esse cenário aqui é legal, velho. Você encontra as coisas mais fáceis e você não tem tanta coisa pra atrapalhar a sua visão dentro da tela. Porque tem alguns cenários que ficam mais coisas no meio da tela, você tem que ficar passando por baixo. Certo, então. Eu sou o personagem ninja branquinho ali, ó. Que tá no superior esquerdo. Certo, então. Vamos ver. Eu vou quebrar esses dois bloquinhos aqui. Os caras ali embaixo já tá bala já, ó. Eu só quero achar uma botinha, velho. Porque se achar botinha eu ganho isso aqui, mano. Sem zoar. Eu adoro botinha, mano. A botinha eu vou lhe atingir nesse jogo. Até a luvinha, só que eu não lembro como que usa a luvinha. Mano, tem uma caveira ali, velho. Essa caveira... Nossa, você é louco. Ela só faz merda com a gente. Uma merda às vezes, né? Porque às vezes ela até ajuda. Morrer os dois. Nossa, eu achei que ia morrer. Opa, agora eu posso pular. Vamos ver se eu posso pular uma parede ou duas. Calma aí. Uma só. Certo, tem um cachorrinho ali, ó. Beleza, eu vou colocar uma bomba aqui. Mano, andar com esse canguru é muito bom, velho. Se vir em bomba eu pulo por cima dela. Opa, o cara aqui tá me matando aqui. Opa, botinha. Opa, tem duas bombas ali, ó. Não sei nem como que tá a força. Bom... Eu morri ainda! Eu não sabia que ele no meio ficava meio preso ali, ele tinha como ficar preso, só que acho que podia ter dado um draw game, né, só que eu acabei perdendo, o Bogo ia cair em cima de mim, velho. Nossa, que droga, cara, achei que ia ganhar, mano, tava tão feliz, tipo, nossa, eu vou ganhar, mano, eu vou ganhar. Esse bicho é muito troll, mano, é muito fácil ter trollado nesse jogo por esses bichos, mano. Lembrando, sou o superior esquerdo ali, ó, o ninjinha branco ali, ó, muito da hora, velho, muito da hora. Eu nem vi se eu peguei foguinho, eu não peguei foguinho, não, agora eu peguei. Tem duas bombas e um foguinho forte, eu vou mandar esse foguinho lá pro outro lado, lá, porque eu não gosto. Ah! Filha da mãe, me trollou, velho. Acaba que eu vou matar ele, mano. Nossa, mano, agora eu tô ali no canto ali com aquele, eu não sei o que é aquilo, velho, acho que é um alce, só pode ser um alce aquilo. Morre aí, maluco, eu logo perdeu os itens, se ferrou. Opa, matei ele, eu voltei pro jogo. Quando você mata alguém aqui, você pode voltar pro jogo, velho, isso é interessante. Porém é apelão, né, porque você fica moscando ali e daqui a pouco os caras da parede estão te matando, velho. O cara tá de botinha, velho. Opa, eu preciso... Nossa, ele tá com o kanguru, velho. Nossa, se o fogo dele tivesse um pouco mais forte, ele ia ser matado. Tem que sair desse canto. Opa! Não! Ah, droga! Agora só os dois na treta, não tem como a gente participar, velho. Não, mano, eu tô horrível, velho, tô tomando a surra dos bots, velho. Acontece, né, velho? Até antes eu apanhava demais dos bots, mano. Mas beleza, eu vou ganhar um aí, eu vou ganhar. Não quero saber de nada, mas vou ganhar, velho. Vamos lá de novo, então. Certo, eu preciso ver que se tem item aqui, velho. Preciso ver se tem item aqui, mano. Ó, peguei a luvinha agora, peguei a luvinha. Eu só esqueci como tacar o soquinho. Ah, lembrei, ó. Só dar o soquinho aqui, ó. Eu vou ficar tacando uma parte de coisa lá, velho. Quer saber de nada. Você não vai nem pegar essa luvinha, não. Opa, quase. Opa! Nossa, velho. Se passasse um pouquinho mais, eu teria pegado ele. Opa! Calma aí, que eu preciso... Eu preciso ver se eu consigo pegar esse item aqui, ó. Calma aí, pega a luva aí, maluco. Olha uma botinha. Mano, eu quero... Ah, o cara quebrou a botinha, velho. Ele jogou a boba em cima dela. Preciso de uma botinha, mano. O foguinho do cara tá forte, velho. Tem que tomar cuidado. Nossa, quase, velho. Por pouco. Tem que tomar cuidado com o foguinho, mano. Esse foguinho desse cara ainda tá bom, não. Ai, meu Deus do céu. Quase. Tem que sair do canto. Sai de perto de mim, bomba. Sai de perto... Opa! Olha, queria me trollar, filha da mãe. Ganhei! Nossa, velho. Ganhei, ganhei, ganhei. Estouro. Toma aí, seus trouxas. Certo. Agora eu preciso ganhar mais três, né? Se eu ganhar três aqui, eu ganho o campeonato. O campeonato contra os bots. Certo, vamos lá de novo, mano. Preciso ganhar mais, velho. Preciso ganhar mais três ali ainda. Porque é quatro rodadas. Se um deles ganha mais três também, o outro ganha quatro. Não porque ele ganhou nenhuma. Certo, vamos lá, então. Só quero uma botinha, velho. Quero muito uma botinha. Estou com duas bombas agora. Eu preciso de uma botinha. Oh, peguei um ovinho. Isso aqui faz o quê mesmo? Nossa, ele põe duas bombas, velho. Eu não sabia. Que droga. Opa! Nossa, velho. Mano, meu Deus do céu. Que raiva. Opa! Calma aí. Eu tenho que matar esse maluco aqui, velho. Morreu! Aê, maluco. Vou voltar para o jogo. Onde ele morreu mesmo? Aê, maluco. Esse cara está muito troll, velho. Opa! Vamos pegar a luvinha aqui embaixo. Vou ficar longe desse cara. Esse cara está muito troll, velho. Pega a bomba aí. Olha, eu vou matar aquele cara ali, ó. Não dá. Matei. Eu acho que eu matei, né? Droga, velho. Eu encostei na merda do meu próprio foguinho, mano. Tipo, eu estava ali com medo da parede. Eu fiquei meio na aflição, assim, mano. Eu desço, eu não desço. Coloquei a bomba. Esperei explodir para ver se passava. Só que eu saí antes da hora e acabei morrendo, né? Aí tem um cara que não ganhou nenhuma ainda. Agora, com três personagens que tem aqui de resto. Quatro. Se um deles ganhar mais três rodadas aqui, eles vão ganhar o meme inteiro, velho. Mas beleza. Eu quero... Mano, eu preciso de uma botinha, mano. Eu gosto de jogar com a botinha, velho. A botinha me alerta nesse jogo, mano. Não tem como. Opa, eu peguei um patins aqui, maluco. Opa, ovinho. E bomba. Opa, esse aqui ele dá murro na bomba. Calma aí, deixa eu... Opa, você não vai pegar esse ovinho não, filho. O ovinho. Pode esquecer esse ovinho. Calma aí, deixa eu ver se esse aqui ele dá um murro forte na bomba. Eu nem sei o que ele faz, acho que ele tira item dos personagens. Não, não faz nada. Calma aí. Opa, quase. Já é na dele, já. Matei um ali, hein. Eu vi. Opa, os caras aqui tentando me trollar, velho. Nossa ideia. Opa, ele morreu sozinho. Que burro. Ganhei, maluco. Tô com dois pontos. Tô com dois pontos. Certo. Dois pontos aí, tá ligado, né? Eu sou zica do bagulho. Vou ganhar tudo. Falta mais dois aí pra mim ganhar. Se eu ganhar mais dois aí eu ganho o jogo inteiro. Estouro. Vamos lá. Muito bom, velho. Nossa, na verdade, mano. É muito bom jogar esse game, velho. Calma aí que eu preciso pegar essa bomba aqui, mano. Antes que aquele meliante ele pegue. Opa, uma bomba, uma aluvia. Eu esqueci como pega as coisas na mão, velho. A aluvia é pra pegar a bomba na mão e jogar longe. Vamos ver que aluvia que é esse aqui. Esse aqui chuta. Olha aí, esse aqui chuta. Mas eu preciso de uma botinha, velho. A botinha é melhor. Matei um ali. Morreu pra mim. Morreu pra mim, burro. Nossa, ele arrancou meu item, safado. Nossa, esses caras, velho. Esse cara tá na minha maldade. Essa bomba é minha, maluco. Sai fora. Morreu sozinho. Burro. Nossa, falta mais uma, velho. Mano. Mano, só que a botinha aparece. Eu quero a botinha, velho. Falta mais uma pra mim ganhar ali. Falta mais uma só pra mim ganhar, maluco. Eu tô com três pontos, cara. Tô com três pontos. Olha aquela plateia maravilhosa. Cada pessoa diferente que tem ali. Beleza, então. Vamos pra próxima rodada. Próxima e última se fosse pra mim, né? Agora se alguém ganhar de mim, aí não vai ser a última. Entendeu? Vamos lá. Preciso de mais uma bomba aqui, velho. Nesse começo eu preciso de mais uma bomba. Vamos colocar uma aqui no meio que vai explodir dois bloquinhos. Acerto. Eu tenho mais uma aqui. Eu não tenho outra bomba. Nossa, o cara pegou o bichinho que é rápido lá, o que dá barrigada. Aquele bichinho é zica. Opa, tem que tomar cuidado aqui. Acho que eu tô com mais uma bomba. Eu tô com mais uma bomba agora. Olha aí, eu tenho uma luvinha. Só que essa luvinha tá muito inútil. Eu matei o cara ali agora, ó. Acabei de matar um cara. Eu assassinei o cara. Explodi ele. Nossa, o foguinho desses caras aí tá maldoso, velho. Nossa, morreu mais um ali. Olha aí, quase que ele me acerta. É arrancar meu item. Opa, tomar cuidado com essas bombas aí que elas podem estar fortes. Opa, matei. Morreu o cachorrinho. O cachorrinho morreu, maluco. Opa, botinha aqui, ó. Calma aí, maluco. Matei. Ah, ganhei, maluco. Nossa, velho, ganhei. Ganhei. Campeão, velho. Campeão, tá ligado? A história é campeão, mano. Eu falei, mano, foi muito calculado, velho. O cara parou ali na esquina, assim, ó. Eu coloquei a bomba assim e esperei... Eu acho que esperei um segundo exato aí. Chutei a bomba, velho. Na hora que ela bateu, foi certinho na bomba dele e explodiu ele junto, velho. Jogada de mestre, não? Jogada de mestre, mano. Tô falando pra vocês, velho. Zika, mano. Eu ganhei o campeonato aí, tá ligado? Winner. Winner. Aí, ó. Victory, velho. Olha lá, os caras chorando lá embaixo, mano. Chora, chora, velho. Chora. As minas ali do lado, ali, ó. Tem as minas do lado ali, ó. Olha lá, ó. Tem duas novinhas ali, ó. E o meu ninja no meio. Victory, velho. Eu sou muito bom, mano. Sou muito bom. É a plateia lá, ó. Cada pessoa diferente. Olha o cabelinho do outro lá, da plateia. É muito bom, velho. Então, é... Mano, sinceramente, é muito bom jogar esse game, velho. Tem vários clássicos aqui pra jogar ainda. Pra postar na nova playlist que eu criei no canal. Clássicos. Certo, então. O Borderlands, ó. É que eu tava tentando gravar Borderlands hoje e não deu certo, entendeu? Então, eu falo Borderlands. Mas o Bomberman é um game que eu tava muito com vontade de jogar de novo. Então, eu coloquei ele aqui pra me jogar, certo? Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele like. Não esquece de se inscrever. Isso vai dar muita ajuda pro canal. Também não esqueçam de curtir as páginas parceiras que vão estar na descrição desse vídeo, galera. Mundo de Nerd e DH Tattooer. É a página de um parceiro meu que faz umas tatuagens bem loucas. Então, não foda a região de Moji e quiser fazer a tatuagem. Entre em contato com ele pela página que vai estar na descrição desse vídeo. Certo? Então, é isso. Compartilha esse vídeo. E se inscreva-se pra ficar por dentro das novidades do canal. Certo? Então, é isso. É nóis. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.